Uma cobra atacava o garoto e os cães pularam para salvá-lo. Um dos cães acabou ficando no lugar do menino. Os latidos e os gritos atraíram pessoas que tentaram salvar o cachorro dos anéis da morte de uma sucuri de 12 metros. Uma luta violenta se travou. Agora é salvar a vida do cão que salvou a vida do menino. O cão, com dores e confuso, acabou mordendo um dos homens. Essa cobra mata por esmagamento as suas vítimas. Não tem pouco. Só podemos dar para pegar a faca e cortar essa cola no meio. Pachucou muito? Pira para o meu lado. Se quiser salvar o cachorro, vai ter que cortar essa cobra. A cobra está pronto. Pachucou muito. 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 O cão querói só foi solto dos anéis do réptil com a chegada de uma quinta pessoa. O que é isso? Eu nunca mais quero grafitas que tem, não siga ela aí. Aí eu fui morto a duas já. A pontaria foi perfeita. O garoto veio ver a garganta desta cobra, que pode se abrir em dimensão inacreditável. Pode até engolir um bezerro.